Scraga! Toca, toca! Caralho, foi mal! Tome que devolver essa bola ai! Tu devolver a bola, tava 3 segundos, toco ponto até 5. Dê cinco segundos de bola. É o Jota falando de jogar, viado. Ai, boa bola! Eu não tava nem olhando, mano, pô, na tela, mano. Caralho. Jota claramente paga propina pro Rony, mano. Propina. Playoff trick. A empresa não tem um derrame ali, a bola tava na mão dele e desistiu dela. Caralho, isso foi muito carinho, velho. Ele vem puxar e põe a mão no chão. Que jogadinha, Guilherme? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele mesmo pra bota de suruba. Aqui ele quer enganar, mano. Você tem que abrir por causa do swing, mano. Promovendo seu lobo aí na quadra aí, pô. Vai passar. Ele não perde a bola, é o Xavier. Vai ser muito bom, gente, pariu. Tome redback, tome redback. Tome redback, é isso. Aplique. Victory! For the win! Ele me segurou no post, ele me segurou no post ali. Só jogar download, toca e abre pra receber. É, tem como sair, quando o cara tava no post, como sair não. Só se for tocar muito assim. Gostou do meu cabelo, Jota? Interessante. Gostou? Interessante. A roupa é que podia dar uma mudada. Caralho. Com a mesma calça nos dois bonecos, mano. Essa é a melhor coisa do jogo, velho. Caralho, velho. Não deveria nem estar jogando de calça, pra começar. Dá pra roubar mais bola. Caramba, o Koju você não fala nada, não. Vai dar porra. A porra, mas aí tu quer tirar, porra, o uniforme do Koju? Aí é foda. É foda. Ele vai pegar você. Tofu! Oh, ho, ho! Oh, man. Oh, oh, man. Oh, oh, yeah! O que foi? É uma coisa fácil, gente. Eu acho que tinha esses jogadores. Diz para, porra. O que é isso? Bela bola. Eita, fiquei sem graça, não soube o que fazer. Fiquei sem graça. Vou pegar uma bagunça para comer ali. Valeu. Fala, Lucas. Ele era concentrado. Fala o que dá. Fala o que dá. Peguei, vai para essa linha. Viu, viu, com um jeito. Fiquei sem graça. Nossa. O que está acontecendo? Foi todo lento e deu uma danca mais forte. O cara conseguiu passar. Caiu. Meteu ele. Deu amarelo ainda. Marcação. Amarelo. Excelente. Pirulito roubar. Pirulito. Pirulito. Boa. Vamos ao Lockdown. Nossa. É o primeiro jogo do Lockdown que ele joga bem assim, mano. Estou chocado. Olha, Lockdown. Nossa de bola. Que isso, cara? Estou sem graça. Estou sem graça aqui. Meu Deus. Estou revelando o jogador hoje. Isso tudo é saudade? Caralho, que se esse combatente está dentro do Lockdown. Quando ele dobrar, você toca. Estou sem graça. 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 Vai, Frick. Dá uma raça. Frick. Dá uma raça. Tem que dar um gás. Tem que pular. Tem que pedir que se importa, porra. Vou filar ele. O cara vai ser jetado. Olha o Lucão ali no fundo da quadra. O moço crema. Olha, Lockdown. Ah, mano. O cara balançou pela mão do cara. Pula, 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 pula. Por que seu tamanho de lado? Não, não, não. Olha, Lockdown. Olha, Lockdown. Olha, Lockdown. Pega um rebote também. Vou falar para você, hein. O cara está se esforçando. O cara criou o Kevin Love, mano. Vou falar mal dele, não. Ih, rapaz. Essa frase veio de tração. Olha. Olha a saudade. Greenlight Machines. Machines. Só tem um grupo de joga, mano. O que que está acontecendo, mano? Marquei. Ah, pronto. Acredito. Ah, acho que se ele acerta. Ai, que perigo. Volta. Vai, garoto. Boa. O Lockdown fazendo um jogo bom, caralho. Quem diria, mano. Fiquei. Ai, não tem como. Desculpa. Vai bater tirar do cross e deixar no lookão entrar, né? Caladices. Fiquei. Caralho. Desculpa, eu estava seguindo um sonho aqui, mano. Estava seguindo um sonho. O que? O que? Peguei. Pegaram. Estava seguindo um sonho. Porra, depois da non-call break, não tinha conta. É, tá deixando os caras sonhar. Tudo bem, tudo bem. Refuga não, não dá trabalho pra fazer. Ah, não. A gente perder o jogo fica pouco puto. Não vai perder, fé em Deus. Fé em Deus que ele é justo. Ah, tá deixando os caras sonhar. Acaba agora. Nossa, covarde demais. A melhor coisa pro Lockdown é se ficar pá lá embaixo dentro do gato, talvez. Não precisa fazer nada, pra você levantar o seu braço. É bem chato, tem que ficar driblando o tempo todo na isolation. Exatamente. 2Kzinho. Bem animado o time, hein? Gostei. Bem animado. Concentrações do jogo, né, irmão? Gostei, não. Animação pra caralho. Tô focado aqui no objetivo. Break, 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 break. Dobra aqui, ó. Cai, dobra, irmão. Porra, o teu matchup tá falhando screen, porra. Tá ali, braço. Calma, calma, Jota. O quê? É isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora. Rebeu os mais tornos na história. Joga no cross. O cross tá com mais baixo. Joga no post. Post Malone. Nossa. Ai, que bandeja. Calma, calma. Calma, calma. Marca, hum? Joga, deixa eu marcar. Dá ruim. Hum. Ah, era pra ele ter ficado. Ah, não pegou um rebote no meu time. Não pegou um rebote. Contra mim? Ah, entendi. Se não levantar é viado. Eita, amarelo. Eita, viado. Ponte guardia. Perfara mesmo o empurro. Isso. Passa a bola. Não, 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 não. Caralho. Calma, calma, calma. Boa. Ah, deu uma travadinha. É que eu tava preso ali, eu já tinha visto já. Eu sei que a bola já era nossa, Crutch. Você vai falar não. Ah, não. Aí tá virando um... Ah, não. Para, para, para. Para, para. Tinha com a falta. Porra aí. Olha que safado. Aí. Ah, ia tocar, Guilherme, mas só que ficou travado. É, eu ia ficar preso, né. Não sei com a assistência, velho. Nem contou aí. Voltou, 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 voltou. O cara saiu, o cara saiu lá, o cara saiu lá, o cara saiu lá. Não sei que ele tava travado na bola, né, o bagulho ali. É, ele travou fora. Sai, malandro, não tá vendo, velho. Não percebe, desconfira. Vamos aqui, ó, na Antioquia que tá vazia. Aqui tá do lado, vamos lá, vamos lá, gente. Então é agora que o Crutch vai ter umas ali, né, na verdade? Agora que eu vou me matar, gente. Agora eu vou jogar o jogo da vida, filho. Eu vou até deixar aqui o tundão na massa marcado. Agora eu vou dar uma raça, filho. Eu vou dar uma raça agora, filho. Calma, calma, calma. Oh, my God. O cara saiu da sua uruguinha. Eu esqueço, eu esqueço que é o lockdown, né. É isso aí. Esses passos lá ainda. Ah, eu tô. Não, demora. Um, no call do make. Um, dois. Nossa, que coisa linda. Vamos mudar que eu vou parar, puta que pariu. Tu acha, Prick? Troca. Tu acha, Prick, porra? Toma o B. Vamos, time. Não tem problema, né. Não tem que dobrar, né, mano? Tá certo, tu fez certo. O que é muito que fazer? Só que eu improvisei. Eu ia arremessar. Vamos lá. Ah, machucou, velho. Com o corpo aí embaixo. Hum, hum, hum. Vai daí. É, mano. Caralho, cara. Tranquilo. Fudeu. Ai. Com o cara, Prick. Bom, gente. Se for a Green Light, eu vou quitar, hein. Ah, fiquei no sulubro. Não teve como. Não escraima, né, não. Descrito. Boa, 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 Prick. O cara roubou a bola com as costas, mano. Tô chocado. Hum! Meu Deus do céu. Querido. Calma. Calma. Vai estourar. Tem que chutar. Cinco. Três. Um. Greenlight. Machines. Machines. Eu sou, mas eu respeito o que dá. Rudei. Dá o gás aí. Dá o gás aí, Nukidrum. Vai sim fair play. Vambora. Ah, meu. Que isso, mano. Tô muito garrafado. Vamos lockdown. Lindo! Tá nojado aqui. Oi? Ah, pulou errado. Pulou por trás. Meu Deus do céu. Fiquei comendo essa. Caralho. Vamos tivinho que dá. É dois a dez. Desculpa, desculpa. Parece que a poucos o preencher vai voltando agora. Tô tendo que cobrir, velho. Tá bom te ver de aquela emissão, né? Mas garrafão. Não. Fiquei comendo ferado. Cara, era pra fazer uma mista. Tava embaixo da cita, velho. Ah, pronto. Eu não consegui nem ver o que aconteceu, mano. Só perdão aí. Ah, não toco, mano. Eu não pensei que eu tinha tirado a bola da banda lá ainda. Ah, depois mesmo. Ah, não. Não, 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 não. Nossa, cara. Caralho, mano. Chora, lockdown. E agora é o bracelinho. Na próxima posse, takeover. Ai! Como? Ah, acho que ia pegar. Não, não, não. Ah, não, 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 velho. Não tem como. Parado na esquina. Não tem como. Não tem como ter pego essa bola, velho. Voltei, senhores. E aí, Big Lucas? Vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Acelerar, acelerar. Um, dois, cross. Um, dois, cross. Um, dois, cross. Um, dois, cross. Ah! O que? Acabou também. Ah, mano. Não, faz uma revanche. Eu quero uma revanche. Eu quero uma revanche. Uma revanche é minha saideira. Não, isso aí não dá certo. O Yago vai ficar dando rolê que até quando, no parque. Não, mas tá cheio de B.A. aí, mano. O Falcon tá aí. Não, o Yago, não. Caramba, o Yago tá passando a noite dele aqui, velho, no parque, olhando a gente jogar. Tadinho, mano. O grande Biel Gameplay tá aí. Fafá de Belém. Ah, mais ruim que o... Ô, o Lucão, troca comigo que dá negação. Deixa o Michael Lane. Ah, o boneco tá sem squid de costa. E o Tocan, se não foi pra dentro, não tem disso, senão. Ô, caiu. Rolão. 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 Ah, a cor do Shot Contest. Tomou uma geolada na cara. Aplica esses matos com esse cabelo azul, isso tem efeito demais. Esse trem. Mostra o fim. Quase fiquei. Mas cheguei. Calma, calma. Olha o Prick, bacana que tu sabe. Até voltar é um gordo. Que bolinha. Boa marcação. Prick. Dá raça. Um, dois. Ah, garoto. Boa, Henrique. Cheguei. Nossa senhora, tô sendo agredido muito. Estão em discos aí, Jota? Caramba. Eu que jogo na sublinha, né, Jota? Não vi nada. Nossa senhora, pra que todo mundo sai correndo, mano? Tô falando todo errado. Que animação, mano. Não pode fazer isso, não. Não sou coreback, não, mané. Ah, o Prick. Meu Deus. Puta merda. Eu de ouvir o Prick. Não tem diferença aí. Por que tem cabelo azul, você não viu, mané? Caramba. Teu contamento de novo, mano. Tava esperando a orientação do coach Carter, Lucão. Teu contamento de novo. Pô, você tá drogado, velho. Você tá muito drogado, mano. Não tem como. Você fumou pedra. Não tem como não, mané. Pior contamento de novo. Caramba, tá com cabelo azul ali, Brown, mano. Que isso? Tava até de bracinho levantado, Tadinho. Caramba, velho. Eu fiquei triste pelo Prick. Tava esperando pra tocar pra você, senão você ia reclamar também. Não, pô. O cara tava muito livre lá na frente, velho. Caramba. Não, mas tem que contar, velho. Senão nem tava. Caramba. Eu posso saber no vídeo, eu posso saber no vídeo. Pela ele. Mano, o Prick tava, tipo, muito livre. Não tinha ninguém lá. Só tinha ele no campo de ataque. Não tinha mais ninguém. Eu fiquei com água, velho. Eu tô com água. Não tinha mais ninguém lá, mano. Não tinha. Não tinha como. Sei como é que você não viu. Caramba, você tá trocando por quê? Pegou. Só porque eles tão trocando, você tá trocando também? Sim. Olha ele, olha ele, olha ele. O cara, pancada. Eu não ia falar, não. Eu tomei isso aí desde o começo. Eu já tô percebendo isso, velho. Tava carregando o tankover. O jogo que faz comigo é covardia, mano. Não tem condição, não. O jogo que faz comigo. Não, não, não. Ai. Ai, ai. Está bem aqui. Ah, mas pronto. Tá, essa bola não saiu. Nossa, caiu. Nossa, caiu. Caiu, mano. Caiu, mano. Lógico que não. Você tá maluco. Caiu. Caiu. Caralho. Caralho. Caiu não, Guilherme. Caiu. Posso terminar um momento aqui com pressão nem cross? Não. Não, não, né? Ok. É agora que o turno da massa vai ser marcado no Twitter. Marca a sua ali na frente, Bruxanin. Sai covarde, sai covarde. Caralho. Caralho. Caralho, cata o pouco. Hoje não. Quero marcar o turno da massa aqui, mano. Usar como trampolim. Porra. Pode ser melhor que não marcar dois no mesmo tempo. Caralho, mano. Mano, se vocês dois caem ali por algum milagre, eu nem sei, mano. Ai, que louco. Mas a gente vai com os dois no mesmo tempo. Caralho, mano. Olha o Nguyeny pedindo bola. Tô tomando sem graça. Porra, o Nguyeny pediu por algum momento, mano. Caralho. Não caísse. Hoje não, Jota. Porra, o Nguyeny pediu as fotos seguidas, mano. Eu vou ver quem mais chegou. Ah, eu não consigo ver. Eu acho que eu não tenho o resto de mulheres adicionadas. Pô, eles te bloquearam, né? Pode ter 18 segundos aqui. Nunca vai saber. Quem não me bloqueia na Jota 3? Ninguém consegue lidar com essa equipice. É difícil lidar com a doença. É, mano. Não, mas pode me seguir, não tem problema não. Tô seguindo, tá bom, velho. Só quero os números. Só estatísticas. Número pra mim é tudo. Pô, também quero então, mano. Mais um seguidor. Arroba Saltão Brasil, por favor. Arroba SickPieceUnderline. Não, meu Deus. SickPieceUnderline e Saltão Brasil. Vai ser humilde demais. O Lucão não tava pró? Tava, mas eu parei de jogar. E jogando, avacalhando. Voltou pra Amador 2. Voltou pra Amador 2? Caralho, agora que eu vi. Voltei. Parou de jogar do lado do Jota 3? O tanto de partida que eu caí também, né, Pires? Olha o C aí, Jota. Cheguei. Olha aí, pra você dar uma olhada mais perto aí, ó. Caralho, você basicamente olha o meu c*** aqui. Foi bem assim, não, Pires? Mas eu... E eu interpretei dessa forma, não sei o que... É, tem seis aqui, já. Lupão, Palomar, Jota, dentro do Will. Parada da Will, bora. Só tem ela. Tô chegando, hein. Que que é isso, hein, tu? Chegando, hein. Olha o lutador. Olha o lutador. Vai lembrar como é marcar o guard. Eita! 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 Vamos lá, ele voltou. Caralho. I'm back, bitch. Já voltou, ele ficou branco e posterizando. Tô de volta à praia. Batei a mão, calma aí. Tô de volta na praia. Vem de novo, vem de novo, então, vem. Xaltão de capuça de volta à praia, Jota. Vem de novo. Nem cabelo em rosa ele voltou. Ih, o Lucão caiu, tadinho. Cabelo em fininho. E olha o Lucão, olha o Lucão. Caiu. Eita, mano, tá fodeu. O Lucão dando, 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 dando relo aqui do Lucão. Ih, olha lá. E aí, olha lá. Aí tu me deixa sem graça pra caralho. Faz isso, né? Eu tô até gravando essa partida, certeza. É, eu tô gravando, pô. Mãe, tô jogando com o Jota. Ai, foi engraçado que eu falei assim, vou jogar, o Jota tá aqui, aí. Quem? Quem? Caralho. É brincadeira. É brincadeira. Eu tô gravando aqui, eu tô gravando aqui pra caralho, né? Tava gravando aqui pra participar aí, pô. Eu tava gravando aqui, eu queria ver a tua reação do primeiro jogo. Mas foi interferência. Foi interferência, é, pô. Eu não conheci. Foi bom, eu deixei aprisionado do Tom. Eu falo aí. Saco. Não, o meu, quando eu pegar o duplo T-Cover aqui, vai ficar perturbado, velho. Pô, mas tá dando uma alagadinha aqui, velho. Pô, tu marcar o meu, né? Que eu pensei que nem o Goku teletransportou. Qualquer gringo vai ficar falando essa porra, driblando no meio da pá, velho. Isso. Você caiu da sessão, Nucão? O quê? Calma que eu tô aqui. Faz isso não. Tô voltando pra sessão. Pô, vamo lá, meu time. Vamo lá, o quanto? Já, posso conseguir, peraí. Tô na sessão aí. Deixa eu ver, peraí. Boa. Você tá com o pessoal off, né, mano? Respeito de way, mané! Ah, no saco. 2-1, 2-5. Já vi, já. Encheu meu overall 88, né, amor? Já tô aqui, do lado da quadro, né? Nossa, tem muita sincronia já, então tem calma, né? É um follow, mané. Era pra tu ter dado um pouco mais de gas nesse boneco aí. As bads dele tão tudo muito ruim. Aí, isso que é foda. E a bad, porra, bad slash é muito fácil pegar. Não tem como não. Não, a slash tá upada. O que não tá upada é o de... Que o de defend mesmo. Pô, meu boneco... Caraca, é tudo... Fez bad em Hall of Fame e não faz nada essas bads, né? Caralho, 6? É, velho. Que isso, mano? Eita! O homem tá bravo. Esse aqui só falta... Só falta agora subir overall. Já tá tudo parado, já. Tudo no máximo. Tá o overall, velho. Ô, Bertola aqui com a blusinha do Brasil. Pronto, agora sim. Peraí, né, mano? 2019 do Brasil, que é um brincante. Brasileiro. 2019 do Brasil. Sou brasileiro, sou do... Pô. Você é da cidade do Temer? Boa. Caraca, fiquei... Foso, velho. Pô, puxou o Temer. Ele vai ter que mandar a Noticast. Ah, falei errado. Ih, ué, não tirou meu code, não? Tem que dar um bloco, né? Então vem, vem, P. Vem, P. Vem, P. O cara tá jogando bobão, tá ligado? Calma aí, foi só um aquecimento, velho. Tava jogando o carrinho. Olha aí, olha aí, foi exposto. Ah, mano, tem que dar uma jogada. Tem que dar uma jogada. Vem, P. Se expondo. Não, velho, tu tava jogando deitado, velho. Vem, P. O P. O P. O P. O P. Vai postar no YouTube. Expondo o Threat Talk. Vem, P. Lipe-se, f**k. Lipe-se, boom. Lipe-se. Vem, que eu tô doido pra tomar um smile hoje.